Abertura E na vida a gente tem que compreender Que uns nascem pra sofrer Enquanto o outro ri Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar razão para viver E na vida há um motivo pra sonhar Ter um mundo todo azul, azul da cor do mar Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar razão para viver E na vida há um motivo pra sonhar Ter um mundo todo azul Azul da cor do mar